Se você vê um corcunda, um quasímodo na rua, é o padre, porque tem que ter uma coluna nervosa pra ficar assim, hein? Ô filhos, é o seguinte, nós vamos fazer hoje o análise, o análise da minha etapa. Olha que luxinho, na Motospeed TV, a vossa casa, que você tem que se inscrever lá no canal também. Inclusive, está atualizado o término da MotoGP. O padre sumiu, recuperamos o padre. E agora, está tudo voltando ao cronograma normal. Eu quero contar um pouco da... O que foi, padre? Você gosta, né? É muito importante a observação aqui, de você verificar se você está inscrito também no meu canal, e deixar um like. E principalmente, se caso eu ficar virando com a cabeça pra fazer alguma coisa, pode ser que dá umas cortadas no fone aqui. Aí se isso ocorrer, eu vou deixar um dual áudio, que é o original com a Jéssica falando aí e tal. Essas coisas. E o outro quer, eu junto. Não, fica tranquilo, Jéssica. Então, muito bem. Veja só. O que eu queria fazer nessa... Essa cadeira é maldita, hein? O que eu queria fazer nessa etapa? Eu queria testar a minha moto, porque a ideia é ano que vem. Eu não consegui fazer esse campeonato completo, e mesmo assim eu estou ainda vice no campeonato, mas assim, eu não tinha ideia de como ia acontecer esse ano. Acho que ninguém tinha, né? Então, essa que é a real. Bom, só que eu acabei antecipando o cronograma, porque eu ia fazer mais coisas com a moto, ia andar com ela mais na rua, mas eu antecipei porque eu achei que seria interessante já fazer os testes de tudo aquilo que eu preciso. Porque se ano que vem eu conseguir fazer todas as etapas e fazer direito o campeonato, eu não quero perder tempo tendo problema com a motocicleta. Mas que problema, Durva? Então, por exemplo, vamos lá. Vocês acompanharam os vídeos que eu fiz na Target, né? Que, aliás, eu quero agradecer a Target porque me mandou uma moto luxo. A moto estava uma pelúcia, tudo funcionando perfeitamente, um trabalho exemplar que ela fez. Eu que conheço a Target desde 2009, né? Pode dizer que eles são os papais que me levaram para o autódromo andar, porque a primeira etapa que eu fiz na minha vida, eu estava com eles, né? E, cara, a moto que eles me entregaram estava um luxo. Bom, se você não viu, tem os vídeos aqui de toda a preparação dela, mas, principalmente, o que eu queria testar? O ABS, queria saber se ele estava desligado, 100%, por quê? Porque, como é tudo interligado lá, qualquer errinho que você faz, já dá um problema no painel, é o sensor que fica ligado lá, o amarelinho, ele pode atrapalhar e complicar o controle de tração. Então, eu precisava fazer esse teste, que foi aquela isolada que a gente fez do Aero Keep, lá, 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 tal, tal, tal. Beleza, funcionando luxo. Então, o ABS não estava mais atuando e ficou muito bom. Depois, eu precisava saber se o controle de tração estava atuando, porque o mesmo sensor que tem a leitura do ABS, é o sensor que faz o controle de tração também. No caso, ali é o que corre e vai lá para, quem tem a M366 sabe, lá na bengala. Bom, controle de tração também funcionando, tanto no seco, quanto no molhado, porque no domingo choveu, né? Ou choveu, choveu, ou choveu, acho que choveu é melhor. E deu, como é que é o relâmpago? Relâmpago também, relâmpago é gel, sei lá. Então, assim, eu precisava testar os controle de tração, tudo funcionando. Bom, suspensão, mexi também na suspensão. Então, precisava fazer um ajuste e essa pista, apesar de um asfalto irado, com muito gripe, já teve uns rolês de carro ali, acredito eu, e já deu uma complicada em alguns bumpzinhos lá, que exige uma suspinha. Então, a suspensão também copiando perfeito. Agora, eu quero testar em Interlagos, que é a maior parte das etapas, que como são as frenagens mais fortes, você tem uma ideia. Ela deu 220 GPS em potência. Em Interlagos, ela dá 200 e... a minha antiga dava 245, 248 quando estava afiada. Então, vamos supor que essa D250 é 30 km a mais. Então, é uma coisa que exige também. Então, a suspensão, eu preciso testar lá. Descobri que a partilha original, ela é boa, mas não por uma pegada corrida. Por quê? Porque o material dela é luxo, só que a parte que segura, quando você desativa o ABS, ele acaba fazendo mais pressão, esquentar mais. Eu coloquei uma bomba brêmica, uma bomba mais forte, e aí o material não aguenta muito, e ela começa a segurar mais a roda. Ela começa a esquentar, dá uma baladinha e segura mais a roda. Então, eu troquei a partilha lá. Se você tem a original e vai fazer um track day, que o ABS sendo desliga lá lá, vai funcionar a luxo, porque eu usei em capoava. Eu preciso fazer o vídeo, padre, do ABS, e vou fazer o vídeo, vou fazer hoje esse vídeo do ABS. Agora que eu me lembrei também. Mas não aqui, eu vou fazer o segundo vídeo aí do ABS. Já tá enchendo os sacos aí. Bom, então assim, troquei a partilha. Suspensão traseira já tava no esquema mais ou menos luxo, passei pra essa. A pedaleira, altura, semi-guidão. Uma outra adaptação que eu tinha, eu sempre tive um banquinho almofadinho assim, né? Agora eu tô no EVA, então a rabeta lá, ela é integrada com o banco lá. Pra mim foi novo, o que também facilitou mais as mudas trajetórias, mas fica um pouco mais cansado o coque. O que mais? A bolha também, eu preciso descer a pintura, porque a pintura ficou um pouco pra cima, então quando eu carenei, principalmente na chuva, eu não enxergo nada. Então eu preciso descer um pouco lá aquele recorte do peito. Então assim, eu tinha que testar várias coisas da moto, relação, a relação que a 636, ela tem uma relação mais curta que a ZX6-12. Então, por exemplo, você pega a ZX6-12, ela é 16-43. A 636 é 15-43. Então também, só pra entender como que ela funciona na pista, o punho rápido não consegui instalar, por exemplo, você viu lá, o motor que tá mais centralizado, né? Mais pra baixo, o cabo não deu, então o punho rápido da ZX6-12 não serve na 636-20. O cabo tem que ser maior, então eu preciso ir atrás de um punho também. Então assim, eu tinha que fazer tudo isso aí e o outro ponto é a pista que eu nunca tinha andado. Então eu fui com muita informação. Eu fui saindo daqui, a minha moto ficou pronta na quinta-feira, nessa mesma quinta-feira eu pego a estrada, tem um acidente na Fernão Dias, aí eu fico duas horas na estrada lá, chego lá sexta-feira, 3 da manhã, não consigo fazer o primeiro treino da sexta, vou lá, faço no meio-dia e o da... o de tarde, aí até ficaram, pô, quando eu conversei com o Ricardo lá na tarde, ele falou assim, meu, desliga o lap timer na sexta-feira e vai conhecer a pista, só liga ele no sábado pra você entender. E foi isso que eu fiz, então eu não peguei lap timer na sexta-feira, só fui pra andar, fiquei vendo o on-board do Fofone, do Polo Forone, que eu chamo de Fofone, que tava no meu box também, pra entender um pouquinho mais, porque não tem muito on-board lá de Potenza, né? Então, eu precisava entender um pouco a pista e precisava ver também. Depois eu aproveitei na sexta-feira pra dar uma cabela no autódromo, pra... porque a visão em cima da moto é uma andando a pé, a outra, você vê que a pista é larga, ela... você às vezes 100 metros na moto é curto, mas quando você tá lá parado na placa de semestre, você fala assim, meu, tem espaço bastante, não dá pra acreditar mais. Mas, pra você ter uma ideia, eu tirei praticamente 5 segundos, 4 segundos de sexta pra sábado, só com essa andada, olhando o que eu poderia melhorar. Depois, bati um papo com o Diego Viveiros, que é o pilotário da categoria, que eu já tenho uma amizade com ele faz tempo já, conheço ele há pelo menos uns 5 anos aí. Então, ele falou, meu, eu acho que se a gente encurtar um pouco a relação é melhor. Ele também não tinha a coronada dele, mas eu tinha uma minha que era... Na verdade, eu voltei pro original, eu tinha colocado ela 15,42, voltei 15,43, porque eu tava trabalhando numa curva lá, que ela é bem fechadinha, de primeira. Só que a primeira, ela ficava curta, né? Então, eu não conseguia bater, porque eu tava na transição e o pé, mesmo com o câmbio invertido, pegava no chão. E se eu espancasse ela, ela tava gritando, não tava andando, a segunda, a terceira eu tava perdendo muito tempo ali. Então, eu tinha que fazer ela de segunda com um pouco mais morta, mas a minha 3.5, por eu ter torque, eu podia fazer um pouco mais morta, que a moto vai empurrar. Mas assim, então tinha a relação pra testar, tinha a pista pra conhecer, a moto, tudo que você puder imaginar, eu tinha. Que é uma coisa, inclusive, que eu falo no meu curso, que não é pra fazer, né? Então, às vezes o cara tá lá e fala assim, ó, corrija essa curva primeiro, depois você corrige aquela. Porque se você tentar corrigir o autódromo entrando numa volta só, vai dar problema quando você tá iniciando. E eu fui com o autódromo inteiro, mas a moto nova, tudo novo, então era uma situação que podia dar muito problema se eu tivesse a cabeça de um tem que virar tempo, tem que virar tempo, tem que virar tempo. E eu fui totalmente na calmaria. Fui para 2021. Então era o summer test, porque tem o winter test que os caras fazem, né? Aqui é o summer porque tá calor. Bom, então assim, o que eu posso falar da pista agora? Que a pista é muito legal, muito desafiadora. Aquele tobogã é sensacional com aquela curvinha lá. Tem uns bampinhos nessa curva, inclusive, que é a curva da Vitória, a curva 14. Aí você tem a reta principal, na sequência é um laranja reto. E depois você tem mais uma reta com uma curva que você tem que entrar acreditando que seria um sol. Um sol com final de café. É, mais ou menos assim, sabe? Mas assim, ela tem um mix. Para quem nunca andou interlagos, ela tem um mix do Arasuiuti, que é aquela curva mais fechadinha, aquele S apertado ali. Ela tem um Q de capoava, que são retas que não são tão longas assim, mas você consegue desenvolver igual a reta principal de capoava. E ela tem velocitar, que é a largura do velocitar, por exemplo. É uma pista larga, então é uma pista que você tem que esparramar. É uma pista que você tem que criar pontos no cenário. Então, por exemplo, uma situação lá, para vocês terem uma ideia, não sei, até se o cara tirar a caixa d'água de lá, eu estou rendido, tem que colocar um pote lá. É sério, padre. Eu vou dar dois exemplos aqui. Então você sai da reta principal, faz aquela curva que é meio laranja, que eu estava fazendo segunda, bati a terceira e é para uma reta. E aí cai essa aqui, que você vem de quarta para terceira. E nessa quarta para terceira, você acelera, porque você não enxerga o final da pista, mas ela espalha. O que eu fazia? Tinha duas caixas d'água aqui, assim. Eu olhando, quando a caixa d'água estava na minha curva, ela fazia assim, ela vinha para cá, eu dava a mão, porque eu sabia que já estava na hora de ir, mesmo não enxergando, ia ter espaço de pista. E deu certo para caramba. Então eu criei minha referência com duas caixas d'água que tinha lá em cima. Eu fiz a mesma coisa em Goiânia, por exemplo. Quando você vem lá, reta principal, agora vai, você pega essa aqui então, loucuras de Durvalzinho. Reta principal, entra lá na curva 1, faz de quarta, acho que faz tempo que eu não aguento. Faz de quarta, se sentia, bate uma quinta, entra naquela que é rápida, vai lá para terceirinha naquela meia ferradura, aí você cai para uma esquerdinha aqui, terceira, quarta, reduz segunda e entra nesse grampinho, que é antes do S, nesse grampinho. Esse grampinho, por exemplo, quando você entra de segunda, você não enxerga o final da pista lá, que é a reta para ir para o S. Só que em Goiânia tem um mastro. Quando o mastro fica, aqui ó, ele vem também, ele vem aqui ó, e fica na sua linha, de frente, é hora de dar a mão, porque daí vai embora e a pista vai estar lá. Então eu crio referência, eu sempre fico andando na pele, eu montei um toquinho lá no S, porque lá nessa curva de baixa, ela fica minando água, ela tem duas postas. E eu não tinha gostado de passar no meio, eu estava pensando em trazar e passar para o final deles para fazer uma reta. Então eu fiz um toquinho ali para poder criar uma referência de Fernandes, assim, quando andei a pé. É as loucuras que eu gosto de fazer. É loucurinha, é loucurinha. Bom, enfim, então assim, para mim foi muita novidade, mas eu também quero agradecer a Dezeró, que cara, o boxe estava incrível, o Danilão, o Pepe, o tio Bill, o Rubão, cara, todo mundo lá, os caras fizeram um milagre nessa etapa, trabalharam igual gente grande, principalmente no domingo que foi aquela troca-troca de pneu, põe pneu de chupa, não sei o que, mas assim, o clima é sempre muito luxo. Você vê, né, o próprio Lucas, por exemplo, não correu essa etapa para cuidar do boxe. Então o cara teve uma preocupação e um carinho com os pilotos do boxe, de entregar um serviço luxo, de estar lá, de cuidar. Então, sabe, você percebe, é um piloto, pô, ele abriu mão da corrida para deixar a gente numa situação confortável lá. Isso foi sensacional, entendeu? Então eu quero agradecer todo o trabalho da Dezeró aí, que foi luxo comigo, me deu uma semana maravilhosa, um boxe incrível. Tudo que eu quis fazer estava acontecendo, não só eu, como os outros pilotos também. Fora os pilotos do boxe, que somos entre amigos lá, o próprio Fofone, o Marcelão, o Rock, que é o Japan Boy lá, que a gente ficou brincando, o André, que estava lá também com a V4, o Manso, que é o meu filhinho, filhinho, o Colômbia louco lá, que eu gosto dele também para caralho, meio hermanito. Cara, estava tudo luxo, tudo luxo. Então foi maravilhoso. Quero agradecer também o Rick, que fez os sliderzinhos, e eu pretendo não usar, mas o acabamento ficou irado. Então a tampa lá do reservatório, o slider de balança, o de eixo, o de balança e tal. Então luxo máximo também. Já que eu estou em agradecimento, quero agradecer a Petone também pela força essa etapa. Petone Transportes. Você precisa de transporte, filho? Aí, padre, olha uma puxada aqui, ó. Precisa de transporte, padre? Petone Transportes. Petone Transportes. Agronegócio, você tem? Petone Transportes. Carga rodoviária? Quer levar os seus bros da empresa? Petone Transportes. O que você precisa? Ela tem mais história que você de vida, filho. Então está lá o link aqui embaixo, chama eles. Tá, você estava assistindo, travou o computador. HFW Informática, filho, eu quero agradecer a HFW Informática também, que me ajudou a estar essa etapa lá, beleza? Então se o seu notebook deu pau, o seu computador deu pau, é HFW Informática, filho. Chama eles lá, entendeu? Quero agradecer a Connect Gun, que também fez a minha ida para essa etapa, certo? Então tem muita gente... O que você está rindo, padre? Você gostou da GoldenEye? Nintendo 64? Então tem muita gente que me ajuda a estar lá, sabe? Então assim, filhos, eu tinha um plano, no sabadão eu já sabia a pista que eu ia fazer, eu tinha a volta na manga, a minha GoPro não filmou a volta 33.9 que eu virei, então esse onboarding eu vou ficar devendo. Eu coloquei o onboarding no vídeo anterior, que foi a volta 35, 34 lá, uma coisa assim. Então eu coloquei no vídeo anterior, que é a saída da Target lá, que saiu da oficina, foi direto para a pista. E vou voltar nessa pista, porque eu gostei muito, que é uma pista que eu tive praticamente o mesmo gasto de andar em Interlagos, porque não gasta tanto pneu assim. Então isso foi muito interessante, o que tornou positivo a ida para lá e quero entender mais ela também, porque quanto mais tempo de voo melhor. E assim, eu tinha um plano, eu fui contado, fui com a grana contada, eu já estava gastando a grana na moto, já gastei a grana investindo na moto, um monte de coisa, então não tem de onde tirar mais. E eu não vou ficar parcelando, jogando para ano que vem, porque eu não sei o que vai ser ano que vem, então eu não consigo. Então é igual, para mim é igual passar comida em crédito, por exemplo, se eu comer agora, vou cagar amanhã, eu não posso pagar daqui 3 vezes o que é uma coisa que já foi embora, entendeu? Tem que ser agora, no ato. A corrida é a mesma coisa para mim, você gostou né padre? Como é que eu vou ficar pagando um negócio que eu já fiz? Entendeu? Ah, você faz isso que dá. Não, é porque eu fico em programa, eu não fico gastando, eu não fico gastando com patifaria, eu gasto só com moto, é só moto que eu gasto, é isso aí, é demência pura, é moto. Então assim, eu fiz um cronograma e fui apertado, mas deu certo, deu certo, deu luxo. Cronograma apertado contando com os parça, contando com os parceiros que eu acabei de mencionar aqui, por isso você tem que chamar ele. Bom, e eu fiz uma aposta, eu tinha certeza que ia ser seco, então eu comprei o Supercorsa, eu não tinha período de chuva, e eu não ia gastar mais um pau e pouco de período de chuva, e parou de chover na corrida principal, né? Aí eu falei, meu luxo, agora os caras vão começar a andar, já começaram a fazer uns trilhinhos, eu já andei numa etapa dessa, lembra aquela etapa filhos que eu dei na cavinha oficial lá, virando os 43 Interlagos, pizza meio alite, meio calabresa, lembra essa etapa aí de Interlagos, foi luxo? Você lembra? Várias 43, irada? Iá! Falei, mano, aqui é nóis, aqui é Marginal, é 23 de Maio, Marginal Pinheiros, é meio a meio, não tem nenê. Falei, no meio a meio é nóis, e meio a meio eu gosto de corceira, eu não gosto, ou é penultivo adianteiro e traseiro seco, mas eu gosto de Supercorsa no meio a meio, porque vai fazer o trilho e aí é grifinho. Bom, conclusão, eu falei, agora é a hora, vai esquentar, vai secar. Cara, uma corrida antes, que era a corrida da escola, começou a chover, mas aí desabou o mundo, parece que abriu um zíper do céu assim, e não tinha mais como secar. Eu falei, bom, então não é pra correr, né? Não é pra correr, eu não tenho pneu, não vou gastar, não tenho grana pra gastar, não vou jogar em crédito, então não é pra correr. Porque daí tem que, bom, mas você veio até aqui, lá, 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 lá. E a gente não pode nesse, eu nunca gosto de trabalhar no afoito, né? Pô, veio até aqui, lá, 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 aí o cara se desdobra em 226, gasta mais do que tinha, lá, 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 porque fica naquela piora do que vem. Não, eu gosto de trabalhar com sinais, então eu tenho muito feeling das coisas, eu sinto que é isso que eu vou fazer, isso que eu não vou fazer. Eu já tive cabeça de retardado, mas acho que com a idade a gente tem que ficar inteligente, né? Então, assim, eu falei, meu, e aí eu começo, aí, se acontecer isso, eu vou, se não acontecer isso, então não é pra ir, né? Se fizer isso aqui, então tal, eu fico lá delirando eu comigo mesmo. E aí, assim, você vê que o negócio foi tão abençoado que eu não ia correr até então, aí o Fernandão lá do, que fica junto com o Pasqualinho, o Pasqualinho também é outro que eu quero deixar um beijo, fala, ô, Pasqualinho, você tem que vir gravar o Fala Filho comigo. Chama o padre, ô, padre, chama pra lá o Pasqualinho, caraca. Não é eu mais, é o Pasqualinho agora, botei na dele lá agora. Então, pô, essa semana a gente bateu vários papos também, foi um luxo, ele sempre tem umas ideias muito boas que eu gosto de aproveitar. E aí o Fernandão, que fica lá com ele, que eles são tio Guaidinha, falou assim, mano, você não tem pneu, né? Eu falei, puta, não tenho, mano. Eu já tinha uns caras que eu já conhecia mais ou menos, deu aquela pedida, né, mano? Porque quando tá muito molhado o chão, o pneu não gasta, irmão. Não gasta. O pneu de chuva dá pra você fazer 15 etapas, se você quiser. Só que se secar um pouquinho, acabou. Então, assim, do jeito que tava, eu sabia que dava pra pegar um pneuzinho emprestado, que não ia derreter aquele lá. E eu também não ia andar pra derreter. Bom, aí falei com o Veríssimo, o Veríssimo me veio com o pneu em 2009. Eu falei, caraca, ele falou, mas tá bom, eu andei em Curitiba. Eu falei, você é louco, você é retardado, tá ligado? Ele gosta, ele é Chico Crazy. O Veríssimo é raizão forte, mano. Aliás, o Veríssimo foi no Paulista em 2012, foi o primeiro cara que eu peguei dica lá em Interlagos. Ele é do caraca. Bom, aí ele veio com o pneu e eu falei, André, Chico é melhor não, velho. Deixa isso aí aí. Fica, não, 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 tá bom. Falei, deixa, deixa, deixa. Falei, moto zero, irmão. Falei, pelo amor de Deus. Tem carinho ali, tem carinho. Não é assim. Não porque depois vai ficar velho, não tem carinho. Ele sempre tem carinho, mas, né? Bom, aí ele, o Fernandão foi atrás dos caras e tal, e o Thelmana, você vê como que é a coisa, né? O Thelmana tava uma vez no ECPA, cheguei lá, eles estavam dando uma treina lá com o Pascoalim, e aí eu tava com a Duquezinha, tal, não sei o quê. Aí, pô, no bate-papo lá, fiz uma amizade incrível com eles, não com o Pascoalim, que foi o vídeo que eu gravei lá com o Pascoalim, do Topo Sem Visão, tal, aquele conversa que eu fiz lá com ele. Foi naquele mesmo dia que eu conheci o Thelmana, e, putz, você vê, né? Como a coisa retorna. Então, ele me emprestou o período dianteiro. Então, Thel, obrigado. E aí, o Marcelão, do meu boxe, voltou da corrida e me emprestou o período traseiro. Então, Marcelão, muito obrigado. Marcelão, que eu tô dando uma puxada nele, fiz um personal com ele, ele gostou pra caramba. E fora a questão Sansei e aluno, tem agora uma amizade também, né? E aí, ele me emprestou o período traseiro. E, cara, faltava 10 minutos pra eu alinhar na pista, a moto tava indo no cavalete, o cara anunciando que 3 minutos ia fechar o boxe, quando fecha o boxe, você não sai mais. Montou a moto e eu fui pra pista, irmão. Então, foi uma coisa assim que... Não tenho o que falar, não tenho o que falar. É uma coisa que é muito divina, entendeu? É uma coisa que é muito divina. Bom, aí eu não sabia também o que eu ia fazer. Eu dei uma testada andando pra ver se eu conseguia mudar o controle de tração. Depois, eu não consegui mudar no meio do caminho, então, não sei o que, não sei o que lá. Eu deixei a entrega, fui e deixei no 3. Então, atuou muito o controle de tração. E aí, o que eu percebi? Que é muito seguro o controle de tração. Ele funciona muito bem, só que me segurou bastante. Então, eu comecei a entender e comecei a brigar um pouco com ele pra tentar ele não entrar, deixar ele entrar. Então, eu tinha que dizer um pouco das postas pra ele não entrar. Eu tinha que... E aí, depois que eu comecei a me acertar e comecei a pegar ritmo, já acabou. Se tivesse mais 3 voltas, ia ter dado um mau bolo lá. Mas aí, já acabou também. Volta com a Moto Zero e pelo Lúcia. E vê que tá tudo funcionando, que tá tudo irado. E isso foi muito importante. Então, eu treinei tudo seco pra domingo chover e acabar com tudo. Aí, no meio do caminho, esqueci de colocar meus raspadores que eu tenho o mais alto também, pra chuva. Mas eu tirei lá uma pré-carquinha da Suspa, tirei um pouquinho de hidráulico. Você tem que deixar a moto mais mole na chuva. Porque as verdagens não são iguais no seco. Então, a moto precisa trabalhar mais pra poder copiar mais a pista. A calibragem de chuva é diferente. Então, por exemplo, eu usei 33 na dianteira e 28 na traseira. Depois a gente botou 27, que eu achei que ficou um pouco... Eu dei a volta de apresentação, porque eu dei duas voltas lá. Achei que ficou um pouco cheio. Aí, deixamos 27. Então, assim... Foi muita evolução, muito aprendizado. Foi mais uma base no meu HD gigantesca de informação que eu tenho pra traçar pra vocês depois. Não filmei a Corrida da Chuva. Não filmei. Mas depois eu quero dar um dicas de pilotagem na pista com chuva pra vocês. Que eu sei que tem muita gente que me perguntou essas coisas e tal. E é isso, filhos. Então, eu quero agradecer também a Moto Sprint. Pelo macacão. Pela proteção com os melhores equipamentos. Por isso tudo que ela faz por mim aqui também. Então, essa aqui é a minha casa. É um luxo total. E principalmente também por ter trago até mim. Também a KYT. Que foi um capacete que funcionou na chuva maravilhosamente bem. Não ficava retendo a chuva aqui. Saía muito. Parecia que estava com o parabrisa ligado na viseira. Então, assim... Não embaçou o pinhoque irado. Campo de visão luxo. Então, assim... A KYT também está... O capacete está de parabéns. Bom, tem só 12 pilotos lá no MotoGP usando. Então, eu sou a puguinha, né? Mas, assim... É um luxo. Então, eu quero agradecer. E todo mundo que torceu. Você, principalmente de casa, que torceu. Você que assistiu online. Você que foi lá me dar um abraço. Os papos que a gente teve. Os bate-papo lá com a galera que foi lá me ver. É tudo muito luxo, filho. Eu sou muito grato. Essa que é a verdade. E eu espero que vocês tenham gostado desse resumo da etapa. E aguarda o próximo, né? Eu vou falar do ABS. Vou falar que eu fiquei com isso na telha agora. Beleza? Vou falar hoje ainda, inclusive. Então, o vídeo vai ser meio que igual. É nóis. Tio Guedinha, filho. É nóis. É nóis. Agora foi. Foi, pai. Acabou. Acabou aí.